Eu vejo que a única forma de nós tornarmos o processo mais rápido, como a sociedade deseja, como o cidadão brasileiro quer, é reformando o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. E isso, a tramitação desses projetos, alguns deles apresentados inclusive pela própria MB, ainda é lenta no Congresso, tivemos um ano de crise política. E eu acho que nós temos que acelerar essa reforma para poder tornar o judiciário mais ágil. E como o senhor analisa a atuação do CNJ? Acho que o Conselho Nacional de Justiça, a MB, tem toda a legitimidade para tratar a questão do Conselho. Porque nós fomos contra a criação do Conselho no Congresso Nacional, contestamos a existência do Conselho no Supremo Tribunal Federal e temos até hoje preocupação que o Conselho interfira na liberdade de julgar. Quando o Conselho interferir na liberdade de julgamento dos juízes, terá na MB um adversário ferrenho. Nós faremos tudo para que essa interferência não aconteça. Agora, apoiamos outras medidas que são medidas que reconhecem bandeiras históricas da MB, que não retiram a autonomia administrativa e financeira dos tribunais, como, só para citar um exemplo, o voto aberto, motivado e fundamentado na promoção por merecimento dos juízes e agora a proibição do nepotismo. Essas são medidas do CNJ que nós apoiamos. E estaremos sempre prontos a combater o CNJ quando houver tentativa de interferência na liberdade dos juízes julgarem. Boa noite. Estamos aqui com o Dr. Rubens Aprobato Machado, ex-presidente da OB. Boa noite, Dr. Rubens. Boa noite. Estou aqui à sua disposição. Dr. Rubens, qual o maior desafio que o senhor considera para a PAMAGES, para essa nova gestão do novo BN? Eu conheço bem o presidente, o desembargador Amorinho, conheço o Dr. Calandra. São pessoas da mais alta qualidade intelectual, de probidade e de trabalho. São homens de trabalho. E o desafio deles é exatamente o de fazer com que a Justiça de São Paulo se torne a vanguardeira no Brasil de eficiência. Nós estamos correndo uma série de problemas. O Rio de Janeiro, por exemplo, está na parte de gestão muito à frente de São Paulo. Então, cabe aos dirigentes da magistratura paulista tomar consciência disso, de que independente de reforma legal, constitucional, nós temos que fazer uma reforma estrutural no Poder Judiciário de São Paulo, a começar da gestão. E eu confio muito, mas muito mesmo, na atual direção da PAMAGES. Como o senhor enxerga as atuais reformas do Judiciário até esse momento? Na verdade, a reforma está no início. Ao contrário do que muitos pensam que teria terminado com a emenda 45, na verdade, esse foi o início. Porque a reforma, a nível constitucional, ela emite comandos para a legislação infraconstitucional e para a prática. E, portanto, traça o conjunto dos programas e não, em si, a solução dos problemas. Então, dizer-se que acabou a reforma, isso é um malogro para o jurisdicionado. Então, há coisas importantes que foram feitas. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, foi uma vitória da sociedade brasileira. Mas há muito a fazer em termos de lei, de normas infraconstitucionais e, principalmente, de soluções estruturais, de informática, de organização, de relação, de trabalho. Enfim, uma série de medidas que independem de lei. E como o senhor analisa a atuação do CNJ? O CNJ está dando exemplos. Começou, inclusive, levantando e normatizando algo que estava dentro de uma situação absolutamente anômala, que é o chamado nepotismo dentro do serviço público e, principalmente, dentro do Poder Judiciário. E um nepotismo até meio complicado, porque ele era cruzado. Eu emprego o teu filho e você emprego o meu filho e coisas desse tipo. E isso foi normatizado. O CNJ está tomando providências. E eu acho que essa conscientização que vai se tomar conta do Judiciário no Brasil inteiro vai ser extremamente salutada. E o senhor, que já foi presidente da OAB, como o senhor analisa atualmente o órgão? Como estão sendo os principais desafios em relação à justiça no Brasil? A ordem tem uma história nesse país, tem uma tradição, tem uma cultura e tem um respeito. O respeito, principalmente, do cidadão comum. Quando surge qualquer problema, de qualquer sorte, a primeira pergunta que se faz é onde está a ordem e o que ela está fazendo. Portanto, cabe a ela, sim, um compromisso institucional tão relevante quanto o corporativo. E é por isso que nós precisamos ter cada vez mais uma ordem forte, para termos uma advocacia forte, para termos um poder judiciário forte e, em consequência, uma cidadania ativa muito forte. Obrigada, doutor. Boa noite. Eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente com a Justiça. E o programa de hoje traz a posse da nova diretoria da PAMAGES e da cúpula do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confira. Eu estou aqui com o doutor Regis Fernandes de Oliveira, professor titular da USP. Como vai, doutor? Tudo bem. Graças a Deus. Participando de uma festa maravilhosa aqui, não é? Doutor, o que o senhor espera dessa nova gestão da PAMAGES, desse novo bienio? Olha, esse conselho agora formado é um conselho que vem para, a meu ver, fazer uma grande revolução na magistratura. O presidente eleito é um homem de cabeça maravilhosa, cabeça aberta, secundado pelo primeiro vice, pelo corredor e também pelos outros vice-presidentes. Eu suponho que ele pode imprimir uma nova dinâmica ao tribunal, abrindo o órgão especial para a participação de todos os desembargadores. Ele pode fazer uma aproximação efetiva da justiça com a população. Enfim, é isso que o povo espera e dá, penso eu, uma celeridade efetiva aos processos. Isso é o que o povo quer. O estigma do judiciário hoje chama-se morosidade processual. A partir daí, criar mecanismos para essa celeridade é tudo o que se espera dessa nova gestão. E eu acho que ele vai dar, esse órgão, esse conselho vai dar resposta a esse anseio da sociedade. Doutor, fala um pouquinho sobre o processo de verticalização que foi tão polêmico e tão em voga ultimamente. A Câmara acaba de aprovar em primeiro turno a verticalização das coligações. Isso significa liberar os partidos para fazer que coligação queiram. Ora, isso é um mal para o país e não é só isso. A forma encontrada para quebrar a verticalização é realmente capenga. Porque criou-se uma emenda constitucional que está sendo aprovada, já aprovada em primeiro turno, que vai e tem 15 artigos dispondo sobre matéria eleitoral, dispondo sobre as coligações, dispondo sobre propaganda eleitoral. O que é um horror, é um absurdo, é estapafúrdio que o Congresso Nacional aprove uma emenda desta ordem. Sei que os anseios da sociedade são no sentido de quebrar essa estrutura, mas eu acho arriscadíssimo fazer isso. Acho temerário. Acho que quebra e violenta a consciência jurídica nacional. Criarmos uma verticalização, quebrar a verticalização agora, vésperas de eleição. Isso vai ter que passar em um segundo turno na Câmara, em dois turnos no Senado. Vai demorar, portanto, um bom tempo para que isso seja aprovado. O tribunal vai ter que baixar uma resolução adaptando-se a esse dispositivo, o que vai significar? Desastre total. As regras têm que ser colocadas antes de um ano próximo às eleições, um ano antes das eleições. E esse assodamento, essa pressa em fazer uma emenda constitucional para quebrar a estrutura atual, eu acho horrível. Não é assim que deve proceder o constituinte derivado, tem que ter cautela, as regras têm que estar previamente fixadas. Um ano antes, como manda o artigo 16 da Constituição da República, encontrou-se aí um remendo, um arremedo de reforma, que vai ser, na minha visão, nocivo ao país. Doutor Regis, o senhor como professor titular da USP, como o senhor vê o estudante hoje em dia? Bom, eu vejo com muita preocupação, especialmente as faculdades de Direito. As faculdades estão todas voltadas para um preparo técnico dos estudantes, não o municia de instrumentos para que ele possa participar da vida da sociedade, da vida política, não há uma discussão política. Aquela efervescência que é própria do estudante, especialmente de Direito, aquela efervescência toda, a troca de ideias, o conflito ideológico, isso já não existe mais hoje. Que há, são alunos que vão ali para aprender um vernizinho técnico e saem da faculdade, eventualmente preparados para um concurso.